Agora é um ofício para os diretores dos hospitais estaduais, sejam eles regionais ou locais, para os hospitais municipais, para as unidades básicas de saúde, para as UPAs, para os hospitais particulares, para a rede de filantrópicos e para o hospital universitário. A nossa informação para eles é que nós aumentamos a capacidade de realização de exames pelo LACEN. O LACEN passou a funcionar 24 horas por dia, eu quero agradecer a todos que fazem parte da equipe do LACEN e nós queremos, com essa iniciativa, não passarmos mais de 48 horas para estar dando a resposta. Não vamos dar resposta só em 48 horas, mas nosso objetivo é que, independente do número de amostras que possamos receber, esse prazo de resposta do LACEN não será superior a 48 horas. dizer que o recebimento das amostras no LACEN vai se dar de 7 horas da manhã até às 0 horas. Então, dessa forma, nós temos o LACEN funcionando 24 horas e com esse período também para o recebimento de amostras. Hoje, ontem, já foi possível ver uma dinâmica relativa aos dados diferenciada em razão do primeiro dia de operação 24 horas do LACEN. Hoje, nós devemos observar isso novamente e, consequentemente, a cada dia nós vamos diminuindo o número de casos suspeitos que ainda estejam sem diagnóstico para poder, assim, dar cada dia uma resposta mais rápida à população. Nós estamos aqui, desde o dia que lançamos o plano de contingência, trabalhando para isso, para dar respostas. E, por isso, nós fizemos isso no LACEN com o apoio do nosso governador Wellington Dias, que tem apoiado, assim, a todas as ações e acompanhado as ações da Secretaria. Hoje, nós ainda estamos com 847 leitos nos hospitais públicos e privados disponíveis, leitos de enfermaria, leitos clínicos disponíveis para tratamento da COVID-19, 156 que estão ocupados neste momento. Leitos de UTI são 148, com 26 ocupados. Então, nós temos 56 leitos clínicos ocupados e 26 leitos de UTI ocupados, com 26 salas de estabilização e nenhum desses leitos da sala de estabilização ocupados. Nós queremos, assim, com muita clareza, estar mostrando os dados da nossa capacidade instalada, porque a nossa capacidade foi extremamente complementada nesse período. Nós temos feito um esforço muito grande para aumentar a nossa capacidade de recebimento de pessoas nos nossos hospitais regionais, estaduais, de referência. E agora, inclusive, vamos montar um hospital de campanha, da mesma forma que a Prefeitura de Teresina também está montando um hospital de campanha. E essa nossa capacidade, grande parte desses leitos, nesse momento, estão vazios.